Me esperando lá na árvore Tô na árvore Tchau Tchau Fala galera do Youtube O Anderson aqui E desta vez galera Irei trazer um vídeo de Bom De Subval Games No melhor server que eu já vi Até agora do Subval Games Que ele está Com o tema de Halloween Sim Olha o Subval Games ali É aqueles Eu tô jogando no CG200 Tá Eu vou avisar logo que dia é hoje Hoje é dia 28 Dia 28 Dos 11 Tá Se ele O vídeo aparecer em outra hora Foi porque Né É O Youtube Dá praticamente Uma Uma Fucking hora Para se gravar Eu tô esperando Meu colega aqui Deixa eu ver se ele tá aqui O nome dele é Guilherme Guilherme Ele não tá aparecendo Ele não tá aparecendo Aqui ó Guilherme Ê Ê Bora numa partida Aqui ó Time Guilherme Time Guilherme Claro né Porque senão Não seria assim né Será melhor Se ele ficasse Falando Com Comigo Pelo 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 Whatsapp Pelo Whatsapp Que dá pra ligar Mas ele não quer né Continuar assim E bom galera Esqueci de avisar né Mas pra quem Conseguiu ver Meu último vídeo Viu que Né A gente perdeu a série A série A sorte Que Que a merda Eu acabei apagando Negocinho Pode chegar lá E botar Um chapéu de burro Em cima da minha cabeça Que eu não vou nem ligar Vai se foder Yuri Desculpe Foi mal Ó Abaixaria Guilherme Vamos vencer Isso aqui Eu acho que eu só vou gravar Essa partida Porque sabe como é né Vida de Youtube É difícil Isso 30 segundos No jogo A gente conversa Otário Continua Se tiver um Já se joga né Já pega as Não Ladrão desgraçado Corre Oxe Já vou Botar minhas Coisinhas Aqui né Se não tem Um bota Simbora Dá um Fora daqui Parece que Guilherme Tem uma mania Sei lá o que Com um Tal de Yuri Que mudou o cara Bom Vocês viram né Desculpe Pelo palavrão Desculpe Pelo palavrão Meu português Tá lindo Galera Pode dizer Português Lindo da Coxa Queria ser você Vou matar Esse cara Aqui pelas costas É o Yuri Né O cara Erra Ah não Chupa Yuri Olha Tá dropando Agora As coisas Isso é bom Chupa Nem sei se meu colega Ele morreu Deixa eu perguntar Cadê você Você Cadê você Guilherme Guilherme O nome dele é Guilherme Só que No link O negócio dele É Guilherme E é foda Falar Guilherme Eita Parece que vai ter Que o botão Que o cara Estão fazendo Equipe ali Véi Ai Matei Vem Na verdade Não tá nem fazendo Barulho Eita O negócio Não tá nem fazendo Barulho De dano Véi Oxe Como é que quer que eu perceba Que eu perceba que eu tô tomando dano Se não fala que eu tô tomando dano Opa ai morri Opa ai morri Morri Fuck you Poxa Poxa Sempre fica assim galera Sempre Bom Pelo menos pra mim Fica o bug de sempre Aquele que você fica Mas Mas né Fazer de sempre Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu sei que ele foi meio curto Era só pra ter uma zoeira com meu colega Mas não deu muito certo Depois a gente tenta gravar de novo Até a próxima E tchau